o pessoal emerson teixeira vou mostrar uma coisa pra vocês aqui faça favor entra no navegador da sua internet digita lá emerson teixeira ponto com.br barra os teixeiras barra financiamento ponto htm dá um enter vai abrir essa planilha aqui pra você fazer simulação de financiamento aí olha só pra você ver vamos fazer uma simulação qualquer número de meses 36 meses você vai financiar 20 mil reais um taxa de juros de três por cento ao mês então quando você clicar aqui o calcular prestação 916 reais beleza vamos lá vou deixar essa tela aqui aberta pra vocês verem o que acontece quando você mexe no código de fonte o botão direito aqui e aqui embaixo tem opção exibir código fonte da página tá vendo aqui ó embaixo exibir código fonte da página aparece isso aqui então o que você vai fazer isso aqui é o código fonte dessa página que calcula o financiamento dá um control a para selecionar tudo dá um control c para copiar tudo aí você vem aqui no bloco de notas do windows aqui bloco de notas aí dá um control v então você copiou seu código seu código todinho aqui para o bloco de notas beleza tá você chegar aqui você vai lá no começo lá em cima dá um control f para você procurar uma coisa aí ó control f aí você escreve alert alert e dá um enter pronto já encontrou aqui embaixo tá de azul aqui ó aqui são é um código de html código fonte e vai fazer todo o cálculo tá vendo aqui ó a taxa e sobre 100 eu vou você quando você bota 3 3 por cento então é 3 dividido por 100 então o que nós vamos fazer nós vamos alterar o código fonte dessa página em vez de botar 100 eu vou botar 80 aqui embaixo também se desce mais um pouquinho tem outra outra vez o i aparece aqui tá vendo e sob 100 aí você bota coloca 80 tá vendo e sobre 80 pronto então eu alterei a taxa lá no meu código fonte olha o tanto de linha que tem aqui ó porrada de linha e se tem aqui ó arquivo salvar como aí você vai dar um nome qualquer para esse arquivo vamos chamar ele aqui de urna fraudada ponto htm tem que salvar boa escreve o nome bota ponto htm e salvo eu vou salvar aqui na uma pasta que eu já criei aqui ó na área de trabalho botar aqui a pasta que é nova pasta beleza então tá salvo que o meu arquivo a partir daí você pode desconectar da internet certo porque ele funciona sem internet então tá aqui ó urna fraudada o que que acontece quando você clicar nesse arquivo aqui ele vai abrir uma página igualzinho que tava antes tá vendo cálculo de financiamento certo essa que eu abri agora essa daqui é que eu deixei aberta para vocês verem tá vendo ó olha lá vinte mil reais em 36 meses 3% de juros ao mês vai dar 916 reais esse valor exato é o cálculo certo agora a gente vai fazer o mesmo cálculo na na planilha falsificada então tá vendo aqui ó número de meses 36 valor à vista vinte mil reais taxa de juros 3% ao mês só que eu mexi nos juros lá no código fonte se lembra né então quando eu calcular a prestação aqui não vai dar os 916 reais estava dando lá antes quando eu vou clicar vou clicar agora ó mil e vinte e um reais vou clicar vou abrir a outra parte para vocês verem ó a outra era 916 eu mexi no código fonte da minha planilha ficou mil e vinte e um reais então vocês entenderam o que como é que um valor na linha no código fonte você altera todinho o cálculo isso é só para vocês terem uma ideia as urnas eletrônicas do brasil você tem milhares de linhas de código fonte basta você mudar um valor de uma dessas linhas dessas milhares de linhas que você altera todo o resultado das eleições no brasil porque que vocês acham que o tse não permitiu que as forças armadas tivesse acesso ao código fonte vou deixar só essa pergunta para vocês para vocês para vocês para vocês para vocês para vocês que vocês